Olá, hoje o Diálogos do Movimento recebe Pedro Augusto Vieira, antropólogo e que se dedica a estudar o movimento LGBTQI e a LGBTfobia. Olá Pedro, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Oi Tati, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma grande alegria, uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante. Pedro, para a gente começar, explica para a gente o que é o movimento LGBTQI e o que é a LGBTfobia. LGBTQI, ele vem do antigo GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Com o passar do tempo, se entendeu que GLS era insuficiente para explicar toda a diversidade de gênero que existe no mundo. Então você tem L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travestis e transexuais, na verdade até são dois T's, e você tem o queer intersexual, sendo que queer era utilizado de uma forma negativa nos Estados Unidos, como aquele que era estranho, assim como bicha, por exemplo, aqui no Brasil, vamos assim dizer, no nosso contexto, e por isso foi abraçado no movimento LGBTQI e de intersexual, que significa o antigo hemafrodita, que se entendeu também que não era tão explicativo para entender alguém que transita entre os gêneros e se descobre tanto psicologicamente como organicamente dos gêneros que possui no corpo, além de outras letras que existem também. E a LGBTfobia? LGBTfobia é uma fobia social, ou seja, você tem um grupo grupo de pessoas que cada vez mais, com o passar do tempo, lutam para que possam existir e coexistir dentro da sua diversidade de gênero, e você também tem, de outro lado, uma sociedade opressora, heteronormativa, ou seja, que baseia suas regras na heterossexualidade e acreditam que todo mundo deve seguir um padrão. Então aí você tem um choque dessas populações, uma delas que é baseada em preconceitos, em achismos, muitas vezes apoiados por algumas religiões, mas pessoas que, infelizmente, não conseguem lidar com a diversidade de gênero, e daí surgem as fobias, né? Das mais diversas. E qual a importância de se discutir e debater sobre a LGBTfobia em todos os espaços, desde a escola até a casa? É, a gente entender que é muito mais simples do que parece, é simplesmente a vida em movimento, as pessoas com toda a sua diversidade, mostrar que é possível a coexistência, que você pode muito bem coexistir com o outro, independente de como você é, de como o outro é também. Então, aceitar o outro, sem utilizar de nenhuma forma de violência, simplesmente porque você acredita que o outro não se encaixa nas regras que você entende para a sua vida. Então, a partir da educação, seja ela formal ou informal, é possível a gente desconstruir. Só tem uma forma da gente construir uma nova sociedade, é destruindo os velhos preconceitos que ainda existem. E o que você acha que o poder público deveria fazer para mudar essa realidade da comunidade LGBT? Estimulando, através da educação formal e informal, através dos meios de formação, como, por exemplo, a gente tem as mídias alternativas, que também trazem uma grande contribuição, então é estimulando todas as formas de comunicação e de informação. A partir do momento que a gente vê, por exemplo, que o racismo já é tratado como algo negativo, a gente vê o impacto que causa o fato de uma pessoa ser assassinada com 80 tiros por ser negra com a sua família e, como a gente vê esse impacto negativo na sociedade, é porque existe um movimento contrário ao racismo, que trata de mostrar que o racismo é algo ruim e que a gente está indo no caminho certo. Então, muito embora a gente vive uma sociedade racista, existe um grande movimento antirracista. Da mesma forma, a gente tem que fazer um movimento anti-LGBT fóbico para que as pessoas possam finalmente desconstruir esses preconceitos que ainda persistem. Qual é a sua perspectiva para o Brasil e para a comunidade LGBT agora com um presidente que já se declarou homofóbico? Várias declarações dele homofóbicas. Qual é a perspectiva? Infelizmente, as perspectivas não são boas. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu vislumbro um bom futuro para nós enquanto população LGBT. Só quem já sofreu LGBTfobia na pele sabe como que é. E isso eu posso falar por uma experiência própria, porque eu já apanhei na rua de cinco pessoas simplesmente por estar ali no, aspas, lugar errado na hora errada. Então, ou seja, a gente que sabe como que é sofrer na pele, viver num país que mais mata a população LGBTQI do mundo, a gente sabe que com um presidente fascista, o futuro que a gente vislumbra não é nada positivo. Entretanto, é por isso mesmo que agora, mais do que nunca, é necessário que cada um encontre dentro da sua própria cidade meios de apoio. Cada um de vocês precisa encontrar dentro da sua cidade formas de se apoiar e de poder se ajudar. Aqui em Campinas, por exemplo, existe o centro de referência, você tem também uma identidade, que são grupos de apoio. Então, a partir do momento que nós realmente buscarmos informação e que a gente puder buscar meios de apoio, de ajudar uns aos outros e concretizar aquela imagem do ninguém solta a mão de ninguém, aí a gente pode tentar reverter esse estrago que certamente o governo Bolsonaro vai representar na luta contra a LGBTfobia. Tá certo. Pedro, mais uma vez, obrigada pela sua presença e por esse diálogo com um tema que é super importante para a sociedade. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo Diálogos do Movimento. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL